E essa questão de acostumar com as coisas é muito importante. E vocês têm mais alguma coisa para colocar nisso? Porque eu já vou entrar exatamente dentro da próxima coisa que seria o que eu fiz, né? A minha outra coisa que eu fiz que mudou também a minha concepção, que está totalmente interligada com isso. É perfeito, fantástico aí. Que seria comprar coisas que remetem riqueza. Lembra que a gente tirou o que remete pobreza? Comprar coisas que remetem riqueza. E para mim, por exemplo, eu gosto muito de tomar um vinho. Eu gosto de fazer noite de vinho e queijo, participava disso. Onde eu morava, antes de vir para essa casa, etc. Não tinha condição nenhuma e tal de fazer o que eu faço hoje. Então eu comprei várias coisas que para mim eram chiques, lembrando que é a concepção de cada um. Se você acha que aquilo é chique, então aquilo começa a estar longe de você. Vai começar a ficar... Quando ficar normal, aquilo já é natural. E isso é uma sacada milionária, tá? O que eu fiz? Eu comprei... Na época eu não tinha condição. Então eu comprei uma taça de cristal. Que para mim era muito caro. Era uma grana... Era muito alto uma taça de cristal. Então, por exemplo, a gente tem taças de cristal hoje de 200 reais a 500 reais. Isso para mim era caro. Era muito dinheiro. O que que aconteceu? Quando eu comprei a taça de cristal e talheres dourados, e usei todos os dias, então eu ia tomar um vinho, ia tomar alguma coisa, uma taça, uma água. Eu vou tomar onde? Vou tomar no copo de requeijão para não usar a taça de cristal? Pelo amor de Deus! Não, eu vou usar todos os dias. Até que se torne... Normal. O que que aconteceu? Eu tenho hoje 45 taças de cristal. Aí você fala, pra que isso? Que é uma nauce? Nem usa isso tudo. É porque eu faço um evento na minha casa que vem uma média de 40 pessoas e eu não admito que eles tomem o vinho deles em outra taça, a não ser uma taça de cristal. O que que aconteceu? Eu uso taça de cristal tanto tempo todo, todo dia, a todo momento, que ter taça de cristal ficou algo tão comum que a gente começou a comprar mais, comprar mais, comprar mais, comprar caixas, assim, de taça de cristal para que quando as pessoas viessem para a nossa casa, a gente tem um salão embaixo aqui, onde interliga a cozinha com a sala de jantar e a sala de estar, que é bem grande e cabe só na sala ali, cabem 40 e poucas pessoas. E geralmente é isso, 45 pessoas. Então nós compramos as 45 taças de cristal para que todos pudessem usar taça de cristal para tomar o vinho, para tomar água, entendeu? E fazendo com que isso cada vez de caça é comum. Hoje, eu fico imaginando, pensando, né, que eu comprei logo as melhores taças, as mais lindas que tinham no meu ponto de vista. E aí você começa a olhar e fala assim, vai tomar um vinho, pega aquela taça ali. Aquela taça não é a taça de cristal. Entende? Ela não é a taça de cristal. Ela é só uma taça. É só mais uma taça. E se quebrar a taça, cara? Você não tem medo de quebrar? Dá sorte. Já viu os greves, galera? Se quebrar é porque usou, né, cara? Acontece. É natural. O que se faz quando quebra? Compra outra. Já aconteceu. As pessoas estão bebendo espumante, por exemplo. A gente tem taças de espumante de cristal também. Taças de água de cristal também. E aí a pessoa ta bebendo, já ta um pouco mais alterado, perde um pouco da noção, encosta, ah, e o cristal ele é muito fininho. E quebra. Aí você faz o que? Você limpa e compra outra. Simples assim. O que você faria se fosse um copo de requeijão? Você joga aquela merda fora e compra outro, não é assim? Vamos comprar outro requeijão pra ganhar um copo. Dependendo ia chorar. Pô, ia chorar. Vamos comprar outro requeijão que eu ganho copo. Compro o requeijão, ganho um copo de grinde. Exatamente. Pensem, prestem atenção nessa sacada que a gente tá dando aqui, que isso vai mudando sua concepção do que é caro, do que é barato, do que é normal quando se tem abundância, quando se compra muitas coisas. Então vocês vão ligando o que vocês percebem aí, tá? Que é... O que seria chique pra você? Lembra que aquilo espetacular, aquilo que é incrível, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é uau, tá longe de você. É porque você não tem. Porque no momento que você tiver, vai ficar normal. É isso. É isso. Essa questão de coisas... Foi uma coisa que eu apliquei. Uma das primeiras coisas que eu fiz, isso aqui, ó, pra mim hoje é extremamente normal. Mas eu quando era criança, eu sempre... A mesma coisa com relógio, eu tinha uma questão com corrente também, eu já tinha algumas correntinhas. compravam lá, né, que ela não podia tomar banho com ela não, tinha que tirar e tal. E aí eu falo, cara, quando eu começar a ganhar dinheiro, eu vou comprar uma corrente de ouro. Fui lá e comprei, com um pingente de águia que eu gosto, acho que foi uma das primeiras coisas. Depois, né, eu gosto, uma poltrona que eu comprei, aí depois veio o Rolex, veio coisa assim. Cara, eu sempre falo, esse tipo de coisa, é investimento. Não é custo, pra mim, é investimento. O poder que isso tem na sua mente é um negócio sobrenatural. Sobrenatural, não é, sabe, não é, é, pô, sobre essa questão da poltrona, por exemplo, é engraçado, é até engraçado. Às vezes vem pessoas aqui, elas não sentam. É engraçado, não senta, é incrível, né, parece que tem uma coisa assim, sei lá, não sei, é relação ao merecimento, senão isso aqui deve ser só pra, enfim. Só pra realeza. Pode ser, pode ser. E eu, quando eu comprei ela, foi exatamente assim. Explica aí o que que é a sua poltrona, pra quem não te conhece, não viu ainda, como que é a sua poltrona. É, é uma poltrona, é imperador, né, que ela chama e tal, é toda cheia das nove horas lá, dourada e tal. De repente, daqui a pouco, posso até pegar uma foto dela aqui pra mostrar. E eu comprei ela, cara, porque assim, eu já, pra quem já me conhece há algum tempo, eu já falei que eu tive muito problema com o não merecimento. Tinha muito problema. Eu até, acho que, não sei se foi na live, ou se eu contei só pra vocês, uma das conversas nossas, que uma vez eu comprei uma camisa da Lacoste, que foi, que era pra, se acostumar com isso. O negócio ficava penicando, eu não conseguia ficar com ela muito tempo, eu tirava, por questão de não merecimento. Como eu queria levar o merecimento às alturas, eu olhei essa poltrona, eu fiquei desconfortável. eu olhei ela assim, na internet, por, será, será, eu fiquei desconfortável com ela. Quando eu vi que eu fiquei desconfortável, eu falei, eu vou, como diz o Misael, eu vou comprar essa bagaça aí. Eu vou comprar essa, porque esse negócio me desafiou, ele me deixou desconfortável. E, cara, comprei, primeira vez, ao sentar, foi meio esquisito, depois, né, virou o quê? Normal. Normal. Muita gente se incomoda com terno, né, tem gente que, nossa, coloca o terno, aquilo começa a pegar, começa a incomodar, começa, é claro que existem ternos e ternos. Tem terno que, parece que é do pai, colocou ali, fica aqui troço sobrando, né, bonecão do poço, e é enorme. Um terno feito pra você, cara, nossa, é outro nível, eu adoro, adoro fazer show de terno, acho super normal, porque toda vez eu tenho vários, e toda vez eu faço show de terno, então, é muito legal. Essa coisa do normal, ela é extremamente poderosa. Quanto mais você se acostuma com a riqueza, mais a riqueza se acostuma com você. E isso serve pro lado oposto, que é o negativo, vamos dizer assim. Quanto mais você se acostuma com a pobreza, mais a pobreza se acostuma pra você. E mais você atrai esse tipo de coisa pra tua vida, atrai esse tipo de pessoa pra sua vida, tá? Isso aí, cara. Show. Então, só pra lembrar, essa foi mais uma sacada, que foi ter coisas que remetem riqueza. Então, nós relembrei a primeira. A primeira foi Deixa eu pegar aqui. Não pedir desconto, Misael. Não pedir desconto, não criticar. Não criticar. Meu, remover. Aí, essa nós se complementam, né? Remover o que exala a pobreza, e ter o que exala a riqueza. Sim. E teve um outro que o Misael falou agora, que é Do espalhar dinheiro pela casa. Espalhar dinheiro. Se acostumar com a riqueza também. Tudo isso faz com que você se acostume com com essa riqueza. É o que a gente falou, né? É o princípio. A gente tá falando aqui de coisas práticas, pra você não precisar ficar pensando. A gente tá falando de coisa prática. Mas, pode ser o que remete riqueza pra você? Como eu falei, pra mim era uma correntinha, era um Rolex. Mas, pra você, o que remete riqueza? Que tipo de objeto que remete riqueza? Quanto mais pessoal for isso, mais poderoso é. Se você falar assim, só rico tem aquilo ali. Se você tiver, meu amigo, é impossível. É impossível a sua mente não criar, você não criar uma mentalidade de riqueza. Porque já existe, já existe ali na sua cabeça uma, né, uma crença ali, olha, só rico tem isso daqui. Só rico tem. Aquilo ali é coisa de rico. Antes de terminar esse vídeo, quero te fazer uma pergunta. Esse vídeo foi útil pra você? Ele te ajudou de alguma forma? Se a resposta é sim, agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você sabia que é possível você ganhar dinheiro com esse vídeo? Exatamente isso. Não só com esse vídeo, mas com todos os outros vídeos que tem aqui no meu canal. Exatamente isso. Você pode fazer uma renda extra ou até uma renda principal divulgando os meus vídeos. Tem pessoas fazendo R$100 por mês, outras fazendo R$300, outras fazendo R$1.000 e tem pessoas que fazem mais de R$4.000 por mês divulgando os meus vídeos. Exatamente isso. Isso faz sentido pra você? E olha só, essas pessoas que fazem isso, elas fazem no tempo livre, tá? De uma a duas horas por dia, então não é necessário às vezes largar um emprego ou deixar de fazer tudo pra fazer isso. Não. e elas fazem isso sendo completamente iniciantes no que diz respeito a divulgações relacionadas à internet, então você não precisa ter nenhum conhecimento técnico específico. Eu tenho toda uma equipe que te ajuda com isso. E se faz sentido pra você fazer uma renda extra ou até uma renda principal, dependendo do valor que você quer ganhar, divulgando os meus vídeos? Se isso faz sentido, clica no primeiro link aqui da descrição e conheça o Mensageiro Próspero. Você participando desse programa, você tem o direito de usar os meus vídeos para fazer uma renda extra ou até uma renda principal na internet. Clica no link aqui da descrição pra saber mais.